Mano, 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 vocês não sabem o que o CSGO.net fez e isso eu achei muito da hora, velho, muito da hora mesmo, cara Quando você solicita um item e ele não tem no market, geralmente você tem que vender e abrir caixinha de novo E o que o CSGO.net fez? Por exemplo, eu solicitei a Fire Serpent, velho, e ela não tem no market E o que que aparece pra mim agora? Eu posso escolher outra skin, rapaziada, que tenha no market, velho Ou seja, isso é muito, muito bom, velho Por exemplo, essa Fire Serpent não tem no market, eu posso escolher outra que tenha no market, que é praticamente o mesmo preço, cara Mano, isso aqui é muito da hora, rapaziada, eu gostei demais do que o CSGO.net fez, rapaziada, muito, muito maneiro, velho Salve, rapaziada, aqui o Nis dessa vez, galera, estou aqui no CSGO.net com 250 dólares aqui no site Cara, isso daqui é muita grana, velho E bom, vamos que vamos pras aberturas de caixas hoje, fechou, rapaziada? E se você quer depositar aqui no CSGO.net, cara, é só entrar aqui no site, clicar aqui no verdinho E aqui você digitar Ninja 15, tudo em maiúsculo, fechou? Que vai te dar 25% de saldo a mais aqui no site, totalmente de graça Clicando em recarga de saldo você consegue depositar por cartão de crédito e pelas suas skins Ou se você quer depositar por boleto, clica em envia G2AP, opção boleto Digita aqui, ó, Ninja 15 pra te dar os 25% E embaixo você bota o valor que você quer, fechou? Desde 1 dólar, que dá mais ou menos 4 reais, até o infinito Mas eu vou dar uma dica aqui pra vocês O Ninja 16 vai lançar aqui no CSGO.net daqui a alguns dias, velho E os 150 primeiros a utilizar o Ninja 16 vão ganhar uma WP Warm God de 9 reais Editor, bota uma foto dessa WP pro pessoal dar uma olhada Ou seja, se você depositar 1 dólar, que no caso é 4 reais aqui no site, você ganha uma WP de 9 reais Então já aproveita pra utilizar o Ninja 16 aqui no CSGO.net Tá Ninja, eu vou usar o Ninja 16, como é que eu faço pra ganhar a WP? Então, pra você ganhar a WP, você tem que preencher o formulário E esse formulário, eu só vou liberar lá pro dia 15 de fevereiro, fechou? Mas você pode usar o Ninja 16 já pra garantir E já vai ter usado, fechou? Depois eu só preencher o formulário pra participar do sorteio do Magic Kingdom De 150 reais, mais o brinde pros 150 primeiros, fechou? Então aproveita, rapaziada Aqui é uma WP de 9 reais, velho Que isso, cara? Depositando 1 dólar, ganha uma WP de 9 reais Lucraço, velho Então aproveita, rapaziada Então eu vou abrir algumas caixinhas aqui no CSGO.net, cara Primeira caixa que eu vou abrir, eu vou começar com 4 Biavais Vai dar provavelmente uns 22 dólares 22 dólares e pouco Vamos ver o que que vai vir pra gente, cara Essa caixa costuma ser muito irregular aqui no site, velho Vamos ver, velho, o que que vai vir pra gente Aí se passasse, mano, tipo lucraço, velho 4 doleta, 4 doleta foi bem irregular Nada abaixo de 3 dólares Deu 16 e gastamos 22, beleza 227 dólares, rapaziada Eu vou abrir, mano, 3 caixinhas do Lex Luthor, velho Vamos ver, rapaziada Será que vai dar bom isso aqui, velho? Quais facas que tem? Mano, tem um esqueleto, velho Uma esqueleto manchado, uma Stained Veio uma Carrot Rod, beleza Gostei dessa Carrot Rod Veio uma Digo Crimson Web também 5 dólares a caixa, chegou a pagar A única coisa que não veio bom pra gente Foi a Digo Oxid Blaze, velho Mas deu 9 dólares e a gente gastou 14, beleza 213 dólares, rapaziada O que que eu vou fazer, velho? Ai, eu vou arriscar na Bitcoin de 45 dólares, cara Não era a ideia, mano Mas eu vou arriscar, velho Eu vou arriscar na Bitcoin de 45 dólares Porque eu quero muito tentar ganhar Uma AK-47 Hidropônica, velho Nossa, essa AK é muito linda Se eu ganhar uma, com certeza eu vou retirar Se tiver no Market, né Mano, eu abri, rapaziada Gastei 183 dólares Pelo menos uma faquinha, cara Pelo menos uma faquinha pra compensar, cara Vamos ver Flip Gamadop, eu tiraria, com certeza Baioneta Marble Fade, eu tiraria A Carrot, um Bit Crimson Web Ia depender do estado, cara Porque eu já tenho uma Carrot, um Bit Tem que vir um estado muito bom A Bayoneta Fade, é, também Vamos abrir, rapaziada A Brie 4, velho Primeiro a gente tem que ganhar E a Bitcoin, cara É muito relativa Pode vir tipo uma skin de 40 centavos Ou uma skin muito boa E não veio nenhum skin boa pra gente Nenhuma faca 30 eu e 38, 22 Deu 94 dólares Tamo com 124 Não dá nem pra abrir 3 Eu vou tentar abrir duas, cara Eu vou tentar abrir mais dois Bitcoins Vai que recupera, né, cara Então vamos tentar, rapaziada Não custa nada tentar Vamos abrir mais dois Bitcoins Vai que vindo, mas que maneira, cara Uma faquinha, velho Uma Carrot, uma Carrot Uma Bayoneta Nossa, velho Lucrar muito, velho Vamos ver, rapaziada Abri mais dois aqui Aí, abriu Ela dá uma super lagada quando abre, velho Ah, velho Agora vem a faquinha Nó, velho Perdi muita grana, rapaziada 10 dólares, velho No meu inventário Eu vou ter 35 Eu vou ter 67 Pra recuperar 250 Então, vamos focar, rapaziada Que a gente tem que recuperar A gente tem que recuperar muita grana Ficou em duas Nightmare, mano Não sei se vai pagar Será que vai vir toda Quase pagou, né, velho Por 2 dólares A gente não ficou no lucro 68 dólares, cara O que eu vou fazer, rapaziada All in Eu não vou arriscar em all in, não, cara O que eu vou fazer, então Magic não dá pra gente abrir Eu vou abrir, mano 4 Butcherzinha, rapaziada 4 Butcherzinha Tiraram o barulho da Butcher, velho Agora tá com barulho de caixa normal Não sei o porquê tiraram, cara Não sei se alguém reclamou Não sei, rapaziada Mas eu gostava de barulho, hein, mano Era pra ter deixado Uou, Up Headline, meu parceiro Nice, cara Muito bom 41 dólares Mano, 56 A gente tá começando a recuperar Tamo com 100 dólares já Que recuperação a gente tá fazendo, mano Excelente Vamos abrir 4 Barnic Rapaziada, se não me engano Um super vilão Do super-homem, velho Vamos ver, cara Será que vai vir alguma skin maneira? Foi 2 Doctor 1 a 9 Mano, se passasse, marada Eu vou ter príncipe, velho 6 dólares, 7 dólares 7 dólares Do 29 Beleza, eu vou abrir 4 em modo rápido 70 Mano, a gente tá recuperando Rapaziada 115 dólares aqui no site Vou abrir 4 Lula Molusco Velho Vamos em busca da Fire Serpent Rapaziada Se vinha Fire Serpent De 300 dólares Que no caso seria Filtest De eu vou solicitar pra mim Será? Uou Vem Nice Fire Serpent Hot Hot Neonor Meu Deus 275 dólares 88 A Hot Hot Deu 396 dólares Essa abertura, velho Mano, deu muito bom Isso daqui, velho Nossa, mãe 275 dólares Aquela Fire Serpent Rapaziada Excelente demais, velho 5 pontos bônus, rapaziada O que eu vou fazer, velho Eu vou abrir uma caixinha Do Ryan Keys, rapaziada Valeu a pena Mano, só não vale a pena A gente ter arriscado na Bitcoin Como eu sempre falo Em praticamente todos os vídeos, cara A Bitcoin não é uma boa caixa Pra você abrir Quando ela tá muito alta Que é muito arriscada Acabou que pra gente Acabou que não deu bom Mas diversas outras vezes Já deu muito bom Já ganhei faca Com 27 dólares Na Bitcoin Já ganhei muitas Que maneira hidropônica Até com 20 e poucos dólares Mas ela tava 45 dólares E não ganhou nada Mas a gente conseguiu Recuperar, velho Então, tá tranquilo Sobre o 4 dólares Aqui no site Eu vou abrir uma derra Venenosa em modo rápido Só pra gastar esse saldo E ficar tranquilo Como um grilo E uma caixa muito boa Que o pessoal tá tendo Um profit muito bom É a caixa da Arlequina E ela é uma caixa barata, velho A Arlequina Dá pra você abrir duas Com um dolinho, velho Então, dá pra você aproveitar, velho Porque a skin azul Que geralmente tem muita Nessa caixa de 99 centavos Só tem dois agentes Ou seja, vale muito a pena E vai mais de algum directivo Pra gente e uma nova, velho 80... Ó, as duas pagaram, velho Mano, essas... Não, menos umas aqui É, as duas pagaram 1,92, cara Essa caixa é muito boa Eu recomendo demais Vocês abrirem, rapaziada Então, o que que eu vou fazer, velho O que que eu vou fazer, rapaziada Mano, eu vou tentar solicitar Quer dizer, eu vou solicitar Essa Fire Serpentzinha aqui De 175 dólares Vai que vem, velho Uma Feed Tested Se vir uma Feed Tested É muito bom Com certeza eu vou aceitar Que eu tô querendo Uma Fire Serpentzinha pra uma inventária Eu vou solicitar Essa Fire Serpentzinha aqui Se eu não vim, rapaziada Aqui me quatro anos Se não me interessa Em nenhuma hora Eu já tenho uma, cara Então eu não sei, rapaziada Então, primeiro eu vou vir A Fire Serpentzinha Daqui a pouco Eu volto com a trade pra vocês Pra mostrar pra vocês, fechou? Bom, rapaziada Eu vendi o resto dos itens ali E o que que eu vou fazer, velho 125 dólares Eu vou, sei lá Quatro Não Não vou abrir, não, velho Vou abrir Ixi, eu vendi Não sei nem o que que eu vou abrir, velho Vamos abrir quatro lulas de novo, velho Mano, porque se vir uma de GoBlaze Eu vou até solicito, velho Vou ver Ai, pensei que ia ver outra Fire Serpentzinha Poseidon Meu Deus Que isso, cara 312 dólares, rapaziada Deu 431 Isso daqui Eu vou solicitar também Essa Poseidon, rapaziada Meu Deus do céu Se não vim A Poseidon E a Fire Serpentzinha Ou está da maneira Eu vou solicitar essa ponta Sem desordem aqui Fechou, rapaziada Mano Tem 431 Mais 270 Ou seja, a gente tá com 700 dólares Aqui no site Vou solicitar a Poseidon Rapaziada Tá criticando o status da compra E vamos esperar as trades, velho Bom, rapaziada Como vocês viram no início do vídeo A Fire Serpentzinha Ela não tem, cara Então o que eu vou fazer? Vou escolher outra que tem aqui, rapaziada Vou dar uma olhada Nessa Sport Gloves Aqui, nessa verdinha Vou dar uma olhada também Nessa Butterfly Que é esse Harned, rapaziada É, essa Sport Gloves Seria bem desgastada Então vou pegar Essa Butterfly aqui E, mano Se liga Você ainda ganha o saldo, velho Mano, isso é incrível, cara Isso é incrível, rapaziada Então vou solicitar do Market Essa Butterfly Mano Que da hora isso, cara Mano Muito, muito da hora, rapaziada Agora eu não tenho mais problema A skin Não tendo Market, rapaziada Mano Muito Bom Isso daqui Muito bom Bom, rapaziada A compra da Butterfly Já foi bem sucedida, velho Isso daqui É muito da hora Bom, rapaziada Chegou a trade aqui Da Butterfly, rapaziada Eu vou aceitar Eu vou aceitar essa trade aqui Rapaziada Porque o pessoal Nem já pegou uma Butterfly Pegou uma Butterfly Vou aceitar Vou pô Dá pra dar um spec aqui no jogo Não vou olhar ela, velho Geralmente eu olho, rapaziada Mas dessa vez eu não vou olhar E vou confirmar Essa trade aqui, rapaziada 260 dólares É uma feed test Diante Vou dar uma conferida Lá no CSGO Test, cara Rapaziada Tipo É quase 100 dólares de lucro, velho 260 dólares Ela vale 360, velho Ou seja Lucro de 100 dólares pra mim Vou aceitar essa trade, rapaziada Minha nova Butterfly, velho A pedidos Consegui minha nova Butterfly Vamos dar uma olhada, rapaziada Vamos ver como é que ela tá Caraca Nem tem muito azul Mano Tem muito azul Essa Butterfly Que isso, cara Mano Essa Butterfly Caraca, moleque Tem muito azul isso aqui, cara Moleque do céu Essa Butterfly Tem muito azul, velho Olha isso aqui, rapaziada Mano Muito linda, rapaziada Muito linda mesmo, velho Gostei demais Depois eu vou olhar Quer dizer Vou dar uma olhada agora Na lista de paternism Pra ver se ela é uma bludinha Não sei, velho Se bem que tem Sei lá, rapaziada O chalupadron dela é 77 Vou dar uma olhada e já volto, rapaziada Bom, rapaziada Eu tô aqui na lista de paternism De bludinha, rapaziada De Butterfly, Casey Harn De bludinha, rapaziada E a minha está aqui, velho Se liga só, rapaziada Ela tá aqui 770, rapaziada Igual a minha Mano Sem comentários, rapaziada Zephult 030 Igualzinha a minha, rapaziada Muito bom isso daqui, velho É uma bludinha Rapaziada Butterfly, Casey Harn De fio de teste De bludinha, rapaziada Então o que eu vou fazer, velho Já que temos Uma nova Bludinha No meu inventário, rapaziada Zé Tem que ter Aquela edição Aquela, meu parceiro Aquela que só tu sabe fazer Que tamo de Butterfly, Casey Harn De bludinha, fechou? Então, Zé Só vai, meu parceiro Vamos Ok, bravo Tchau 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 Tchau